Olha, prefeito Adilson, na abertura dos Jogos Escolares, o Faxinal tendo a honra de sediar esse evento e receber os municípios da região, o Faxinal faz isso com muita competência, né? Olha, modéstia à parte do Berimbau, obrigado por sua presença, um abraço aos amigos da Nova Era. Nós temos aqui sempre uma organização que traz pra gente muito orgulho. Nosso pessoal empenhado, pessoal da área de cultura, o Pedro, Secretaria de Educação, a Vera, e o nosso presidente da Comissão de Esportes, que é o Paulo Mendes também. E assim como todos, né? Todos os funcionários, todos os setores se enganjam nessa organização e a gente colhe os bons frutos. Nós já tivemos aqui os Jogos Escolares, né? Desculpe, estamos tendo, mas tivemos os Jogos da Juventude, tivemos os Javes e agora os Jogos Escolares nessa etapa regional. Que nos honra muito essa confiança da Secretaria de Estado de Esportes e também do Governo do Estado, através do Núcleo de Educação, a professora Maria Oní de Saldanha. Então a gente fica muito feliz, porque Faxinal tá na rota dos grandes eventos, devido a essa característica que nós temos de organizar bem os nossos eventos. Isso se deve a todo um conjunto, né? A nossa equipe é boa e graças a Deus a gente consegue realizar bons eventos. Para 2.400 atletas, a gente dá um bom exemplo de mostrar que o esporte é vida, é lazer, traz também, fomenta o comércio, tudo ajuda, né? Você imagina, são 2.400 atletas, fora os pais e os amigos que vêm torcer para eles, fora a nossa população também que se movimenta na cidade e com isso pode passar na loja, na lanchonete, enfim. Fomenta o nosso comércio, deixa a cidade à vista, nós temos belezas naturais aqui também, as nossas cachoeiras e a população nossa recebendo bem como sempre, de coração aberto a todos. Então a gente fica muito feliz. E é claro, o esporte é o lazer, a saúde, é o entretenimento, né? A interação entre os jovens, os professores, os diretores, enfim. Todo mundo junto nessa caminhada gostosa que são esses eventos esportivos. O esporte é um dos setores, mas tem muitos setores para se preocupar, né? Tem, sem dúvida. É um conjunto, né? Eu sempre digo que a gente busca infraestrutura para tudo. Quando me perguntam, a gente busca infraestrutura para o esporte, para a saúde, para a educação, para o desenvolvimento social, para o atendimento na cultura, para o lazer, para o desenvolvimento na totalidade. A infraestrutura que eu digo são os investimentos, com obras, serviços, maquinários, veículos, enfim. Tudo isso faz parte de um conjunto que tem que atender a comunidade. Esse é o nosso sempre objetivo aqui em Faxinal. 2014 é um ano diferente? É um ano diferente, não só pelo fato de termos aí eleições, Copa do Mundo, os eventos esportivos, enfim. Mas é um ano diferente porque nós estamos saindo de um ano que foi difícil, o ano de 2013, e que a gente espera que possamos fechar 2014 melhorando, porque a coisa ainda está mediana. Mas eu acredito muito que nós, dos esforços aí, nas nossas correrias frente à defesa do municipalismo, nós vamos ter as melhorias para os prefeitos poderem trabalhar melhor. E o que é poder trabalhar melhor? Com dinheiro encaixa, recursos mais, porque a população paga os seus impostos. Mas na divisão aí, de toda essa questão pelo país afora, nós temos sofrido os prefeitos. Mas eu acredito, eu sou otimista. Aqui em Faxinal, nós vamos fechar o ano bem, com muitas obras inauguradas, e com muita coisa para fechar daí esse segundo mandato, com todas as situações concluídas.